Eu queria que o povo brasileiro, porque para essa casa aqui parece que não interessa muito discursar, o pessoal está um pouco anestesiado, prestasse atenção num vídeo de Hugo Chávez. Hoje uma mulher começa a sua apresentação, um plenário, uma plateia cheia, todos de blusa vermelha, e ela começa dizendo o seguinte. Luchadoras e luchadores sociais, a continuação, o líder da revolução bolivariana, o comandante Hugo Chávez Frias. Luchadoras e luchadoras e luchadoras. Dilma. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Incluso vem da linha dura. Dilma. Eu acho que sua esposa e ela participavam, em aqueles movimentos, em uma ocasião, secuestraram um embajador yanqui, em Brasília. Eu conheci aqui uma reunião que o Hugo me impressionou sua claridade de conceito e sua profundidade, de aquela mulher e de sua passão, ademais. Quanto? Esta é a candidata a presidente da república, com a ficha suja de sangue. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu recebi, né, fizeram, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira pra mim, o Bené vira pra mim, e diz assim, vamos dar combate. Ele tá legal, eu acho que eu sei, eu tava dirigindo ele. Ele virou um cifre, então, fala que passava, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, eu vou dar uma... Você joga uma bomba, eu vou dar uma ralhada e metralhadora. Como se compôs o seu embajador? Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil, ele não tava muito vivo também no Brasil. Ele tava um ano mais ou menos, ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre tortura, etc, foi algo que se sopou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma, a decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Ademar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Posso votar a favor, dou homenagem a uma pessoa com o passado e com o presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer pra você, eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos hábitos daquele momento. E mais uma vez o meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, façam uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma tá suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime. Sem querer ofender ninguém. O bom candidato pra ela, a vice, é o Fernandinho Beramá. Inclusive, quando ela teve no programa do senhor Gimenez, fazendo um omelete, pra concluir, eu quero dizer que a especialidade dela deu um omelete. É qualquer que tem o Molotov. 13, pô, brasileiro. Antes de votar, numa candidata com um passado tão sujo como esse.